Em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil, altas temperaturas, mas ainda há risco de chuva em áreas que já vem chovendo com os temporais. Paula Nobre. Isso aí, Tiago. Ainda há esse risco. Vou contar exatamente quais são essas regiões. Tiago e Lívia, bom dia a vocês. Chegamos à quinta-feira. Uma ótima quinta-feira você também que acompanha a Jovem Pan. Assim como o Tiago disse, há risco de chuva muito forte em áreas que já choveram muito nos últimos dias. Sul da Bahia e também no Espírito Santo. Essas regiões receberam volumes significativos de chuva desde as últimas semanas e pelo menos até o próximo dia 11, há risco para mais chuva forte. Depois do dia 11, a partir do dia 12 de dezembro, essa chuva tende a apertar ainda mais e tende a passar até dos 100 milímetros nessas áreas. Então muita atenção hoje ainda em áreas do Espírito Santo, sul da Bahia e também norte de Minas Gerais. Todas essas áreas há muito risco para deslizamentos de encostas ainda e também mais alagamentos. Agora, em contrapartida, uma massa de ar seco extremamente forte vai ganhando força sobre o Brasil. Vai livrando essas áreas de chuva muito forte sobre o sul e também sobre o sudeste. E quem vai ganhando espaço mesmo é o sol e o tempo mais firme, o tempo mais seco. Há uma onda de calor extremamente forte prevista para a região sul do país, com temperaturas aí até ultrapassando a casa dos 40 graus. Isso entre hoje e os próximos dias. No nordeste do país, a condição também é a mesma. Região centro-oeste com uma chuva mais forte apenas em áreas de Brasília e também do Goiás. Vamos a capital paulista? Porque essa não deve ter chuva entre hoje e também nos próximos dias. A máxima de hoje chega aos 28 graus. Previsão de tempo firme. Qualquer chuva que caia na capital paulista é muito pontual e isolada hoje. Nada de volume expressivo, nada de chuva forte na capital. Na sexta, a mesma condição e no sábado também. E as máximas vão subindo bastante. O fim de semana tem máxima de até 32 graus na capital paulista. Inclusive em áreas litorâneas, ou seja, o paulistano vai poder curtir o litoral. Bem legal, assim, esse fim de semana mesmo. Em Curitiba, a máxima chega aos 30 graus. Hoje, tempo firme até o sábado com máxima de 31. Temperaturas disparadas na região sul do país, em elevação mesmo. No domingo, máxima de 29 graus. E temos Brasília. Brasília com uma temperatura um pouco mais baixa. Mesmo assim, sensação de tempo bastante abafado. 26 graus de máxima hoje, 25 graus de máxima amanhã, sexta-feira. E a gente volta para falar como é que fica o dia amanhã, né? Dia de Jogo do Brasil, né, Tiago e Lívia? É isso, amanhã meio-dia. Daqui a pouco você volta com mais informações no Jornal da Manhã.